Contra o governo, marchar, marchar. Milhares de manifestantes protestam contra o executivo búlgaro no centro da capital, Sófia, há 24 dias consecutivos. Acusam o governo de corrupção, de representar os interesses dos oligarcas e não o das populações. Não há separação de poderes na Bulgária. Não devia haver uma cota política no Supremo Conselho Judicial. Temos uma cota eleita pelo Parlamento. Logo é política. Não é possível evitar a corrupção. Estamos desgraçados. Os manifestantes acamparam no meio de três artérias principais de Sófia, provocando caos na cidade. Mais ainda, a autoestrada que faz a ligação com a Grécia também foi palco de uma manifestação, pelo que o acesso foi interrompido a 120 quilómetros a sul de Sófia, junto a Blagoevgrad. Os protestos incluíram depois de ter sido publicado o vídeo em que mostra um líder da oposição a ser obrigado pela polícia a retirar-se de uma praia usada como espaço privado por um político influente e controverso. Música 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 Música